Oi gente, tudo beleza? Eu espero que você monta aqui para o segundo vídeo do dia, mano, isso mesmo, eu vim aqui pintar um doguinho porque eu queria ter um almigo, isso mesmo, um almigo aí para estar então brincando comigo no joguinho hoje então galera, o que aconteceu? Mano, já veio um aviso com o ladrão entrando na minha casa, né? não pode nem trabalhar mais agora, ele não adopte, mas o ladrão já rouba a casa da gente aí eu vim aqui, mano, com o meu doguinho, né? eu vim aqui, gente, quando eu entro, eu vou dar de cara naquele caminhão ali, né, mano? eu vou dar com a cara ali, e eu vim aqui virar bandida para então estar aí fazendo o que, galera? vou estar mostrando para vocês, vamos pegar as luvas, né? e o que nós vamos estar fazendo hoje aqui, galera? presta bem atenção, primeiro eu vou estar mostrando para vocês aqui a entreguinha de ontem, mano como assim eu ainda não tinha mostrado isso mesmo aí, galera a Isabela levou um petzinho aqui, mano, tem muita Isa no canal galera, eu ainda vou parar para contar quantas Isa tem no canal, vocês me aguardam e ainda vou contar tem bastante Isa no canal bom, basicamente eu gostei muito de fazer essa entrega a Isabela, a amiguinha dela, duas fofas ali, tá? um beijão para as duas, e mano, seguindo aqui eu vim aqui eu vou estar mostrando para vocês uma coisa que bem legal que a gente descobriu aqui, meu doguinho que é muito fofo que a gente descobriu primeiro, ó já veio, mano, foi preso umas quantas vezes de manhã já anda aqui de novo, querendo fazer coisa errada já anda aqui, querendo fazer coisa errada, né? mas tá, vamos lá o que a gente conseguiu descobrir? a gente descobriu uma passagem, mano, bem legal ali e também descobriu outras coisas, assim e uma coisa que algumas pessoas vão odiar muito, mano algumas pessoas vão odiar muito isso, mano mas vamos estar mostrando para vocês, assim, né? tipo, basicamente, quem decora bastante a sua casa faz aquelas decorações maravilhosas, né, mano? tipo, nossa, a pessoa vai surtar, mano mas beleza, vamos fazer o que? tem os caminhões também, né? eu não sei se eu já tinha mostrado de manhã acho que eu já tinha, né? esses caminhões aqui porque o Adopt me colocou os caminhões que é para a pessoa estacionar na frente da casa e manda, sei lá, a pessoa levar tudo que tem dentro da casa, né? não é um simples roubo tipo, mano, é um mega roubo, né? aqui é essa linha de interrogatório, mano basicamente eu fui pega aí, né? agora eu vou ser interrogado aí, ó olha ele junto ali, olha ele junto hoje, esse é o pet da brincadeira, mano esse aqui é o petzinho top, ó vai ir para alguém ainda hoje aqui do canal e ele já sentou no lugar do policial, ó sentou no lugar do policial o policial chegou para me interrogar tá perguntando se a gente foi mesmo praticou aquele roubo naquelas casas por que vocês fizeram isso? mas que vergonha e a gente tá dizendo não foi nós é verdade esse bilhete, mano não foi nós aí, galera depois desse interrogatório a gente tá tava dando uma passeada aqui, né? eu vou dar um tele um teleporte, mano um tele e vou lá quando a gente passou pra cá, galera, tá? quando passa pra cá você tem que ir no carrinho e dar um pulo você fica bebendo no carrinho daí você dá um pulo pro lado de cá pra passar pra cá, tá? esse é o bug aí a gente faz uma escadinha humana aqui uma escadinha humana, nossa pede pros seus amigos ajudarem você a subir e você vai chegar aonde? olha só aonde que você acha que é esse lugar aqui? você dá um teleporte de novo, né? e você vai chegar aqui, ó atrás da cadeia, mano atrás daquele coisa lá vocês tão vendo isso aqui era, na verdade um espelho, mano um espelho mágico, ó aí fica observando a pessoa na cadeia aqui atrás daquele pôster você fica observando o que a pessoa tá fazendo na cadeia mano do céu, galera como assim? a pessoa, nossa não tem nem privacidade não tem porque vai ficar sendo espiada ali, mano quem for pra cadeia já sabe que vai ficar sendo espionado vai ser espionado, né? aí, mano depois a gente vai ver aquele esgoto ali a gente também tentou subir nessa escada não conseguiu essa escada que tem ali não deu, tá? mas, aí a gente teve uma ideia vamos formar uma quadrilha lembrando que isso é somente no jogo não faça isso na vida real isso é errado de fazer na vida real ok, galera? combinado? então aqui a gente formou uma quadrilha e foi assaltar as casas isso mesmo, galera lembrando que isso aqui é somente no jogo porque eu não sei se pode estar falando isso no YouTube então estamos falando isso somente no joguinho aqui ok? é no roleplay no joguinho aqui aí fomos assaltar as casas aqui e fazer o que? tu arruma uns parceiros uma quadrilha aí que não para nem o caminhão pra tu botar as coisas dentro a pessoa não quer nem ficar com o caminhão parado ali, mano como é que eu vou botar as coisas dentro? para esse caminhão, rapaz agora eu vou botar as coisas aqui dentro ó, nossa, mano é um atrapalhamento quem nunca roubou na vida fica sem roubar que é um conselho continua sem roubar você não sabe roubar, mano você não sabe não sabe das coisas, não aí, o que que você? consegui botar uma caixa ali, né? consegui botar uma caixa agora o que que eu vou fazer? vamos achar aqui a casa da Duda vamos achar a casa da Duda aqui ó, o outro já saindo com a TV mano é o que mais rouba o TV, né? eles roubam bastante TV não faz isso que eu tô fazendo agora, tá? já vou dizer pra vocês assim, ó quando você for roubar as casas aqui não rouba o sofá, mano vocês vão ver ó, cadê o caminhão? ó, as pessoas tudo com as TVs aqui os ladrão e o caminhão não tem caminhão, galera cadê o caminhão, galera? cadê o caminhão? não, tá ruim esses parceiros de crime não, não vou arrumar uns parceiros de crime novo não tá dando, mano ai, ia aparecer o caminhão ó, galera não pega essas coisas gigantes por quê? essas coisas gigantes ó, o que que vai acontecer com o caminhão? vá atolar o caminhão o caminhão vai quebrar a suspensão do caminhão aí, mano ó como é que vai ficar tô louco aí nossa, adentrou o asfalto o caminhão simplesmente não prestou uma pra nada, mano porque foi muito pesado muito peso que a gente colocou ali não, esse sofá e esquece esquece esse sofá da próxima vez não vamos não deixa o sofá onde tá por um motivo é um sofá uma coisa muito grande ó o outro com banheiro olha, com banheiro gente do céu a gente pegou bastante coisa aí o outro do no cambalhão peguei essa lâmpada aqui acho que pegar as coisas é menor pegar as coisas é menor assim que rende massa as coisas é grande tava dando muito dor de cabeça não tava entrando nesse caminhão mas, mano do céu que atualização é essa? galera, ó a gente tentando de novo não aprende com o erro fica aqui, ó jogando o sofá lá que não cabe no caminhão mas é certo que algum jeitinho cabe mas, mano, é um caminhão da mudança não é um caminhão do roubo é pra tu, tipo fazer um limpo na casa da pessoa né, coitada da pessoa jogar em casa não tem nada a pessoa leva até não, o outro que é privado ali a Duda a Duda que é privada gente do céu basicamente é isso é o caminhão lá o caminhão não espera você botar as coisas dentro não na vida real todo mundo já tava preso, né na vida real já tava todo mundo preso e falando nisso eu tava pensando cadê os policial, né eu tô num servidor aberto, mano e não tem nenhum policial a gente tava roubando todas as casas aqui não tem nenhum policial pra prender nós aqui, mano um monte de ladrão aqui e não tem policial aqui ó ó ali ó o sofá ficou meio de pendurado não, não não pega essas coisas grandes quando você for fazer isso aqui, mano é um atrapalhamento um atrapalhamento ó, vamos na casa vamos na minha casa o que que eu estava eu ia na minha casa mas eu desisti eu vou na casa de Emelianz Han vou roubar as coisas de Emelianz Han aqui vamos ver o que que tem aqui, mano ah, as cadeiras, mano levar as cadeiras de Barbie dele vamos levar as cadeiras da Barbie dele vamos pegar as cadeiras da Barbie onde já se viu cadeira da Barbie um homem adulto quer cadeira da Barbie na casa onde já se viu, gente olha aqui vou roubar todas as cadeiras da Barbie pra mim eu sempre quis essas cadeiras aqui agora vou roubar pra mim onde já se viu vamos levar embora as cadeiras dele da Barbie, mano vai ficar sem as cadeiras da Barbie e mano, assim, tipo eu achei bem legal essa atualização por enquanto ela é legal mas sempre lembrando assim, né como a gente tá assim, né tipo, fala pro público que também é um público infantil não é só tem várias cidades assistem o meu canal pelo que eu vi no YouTube Studio, né mas se alguma criança assistir esse vídeo, né que com certeza vai assistir não faz isso nunca faça isso na vida real que é apenas um joguinho só pra se divertir brincar, né de roleplay tá dando uma brincada aqui mas não faça isso na vida real na minha casa não consigo roubar nada se eu quisesse roubar minhas próprias coisas eu não conseguiria o que é um absurdo poderia roubar minhas coisas também e eu não consigo então é um absurdo completo e olha o caminhão indo embora deixou os amigos pra trás aqui, ó os comparsas deixou pra trás e o caminhão foi embora a polícia bate aqui pega todo mundo, né muito uma privada jogada no meio da rua, né mano não, não levar essa privada o que que eu vou eu vou fazer com essa privada eu ia levar pra minha casa mas depois eu não sei se isso já passou no vídeo ou vai ter que eu peguei uma privada mas basicamente eu vou fazer o que? vamos entrar na casa da Stephanie olha o que que fizer na casa da Stephanie mano, isso aqui vai ser o terror de quem decora a casa vai ser o terror, mano você já pensou você fica assim, tipo cinco meses decorando a sua casa uma semana sei lá mesmo que você fique vinte e quatro horas decorando a sua casa chega alguém e faz isso qual seria a sua reação acho que essa é a pior parte da atualização pra quem decora a casa eu tenho várias decorações na minha casa, mano tipo, nossa a pessoa chega isso arranca minhas coisas do lugar tira pra bagunçar eu acho que eu ia ficar um pouco chateada mas tudo bem, né porque agora faz parte do jogo, mano a hora que entrar essa atualização no Adoptim a gente vai ter que se acostumar a rir e brincar né porque é só um joguinho depois a gente arruma de novo, né mas deve dar uma raivinha deve, né porque, já pensou teve decoração, galera que eu demorei assim tipo, mais de uma semana pra fazer nas minhas coisinhas lá na minha casa e já pensou as pessoas entram a fazer tudo isso mano, não, não os haters tão vendo esse vídeo agora e planejando fazer isso já vi tudo já vi tudo já tô prevendo que vai acontecer tá bom? ok, já estou prevendo que vai acontecer não, mas basicamente é isso é o joguinho, mano aqui eu não disse que eu ia pegar uma privada e levar pra minha casa lembra que eu falei? e aí eu fui pegar pra testar eu fui a pé mesmo eu sou aquela pessoa que roubou foi a pé não tinha caminhão não tinha carro vai a pé mesmo assim, né com a privada nas costas na rua em público mano, que vergonha e ainda por cima bota a privada onde? na cozinha achou que eu ia botar o banheiro não, a gente vai fazer as coisas na cozinha mano, que horror não, galera só isso tudo é só brincadeira tá, galera só tô zoando aqui bom vai ter aí uma brincadeira vou voltar aqui 8 horas, ok, galera fixar uma pergunta uma pergunta foi virar bandida e ficou burra, né eu vou fixar uma pergunta aqui ok, galera bom, dito isso o que que vai acontecer galera eu vou estar pegando aleatória a pessoa que responder ok, eu vou pegar uma pessoa aleatória eu vou fixar uma pergunta e vocês vão responder ok, tem que tá certo tem que seguir no Roblox tem que ser inscrito no canal tem que cumprir as regrinhas ok é uma pergunta desse vídeo aqui ok não vai ser uma pergunta muito difícil então é isso galera tá um abraço pra todo mundo fiquem com Deus às 8 horas a gente se encontra aqui num comentário fixado todos podem participar ok, galera boa sorte pra todo mundo então e até lá